O que é o que é melhor que te melha Já vi sujo de novo, já contei um beat olhando no olho Provei que a fumaça é a resposta do fogo Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça Somos parte de um, dividido em brasa Bones diferentes, nomes ou solução, não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão, sua mão não são, não dá pra perceber Me acha imortal toda vez que me encontro ao teu lado só Só não, do teu lado não, só Me diz qual que é teu perro É beijo com um beijo, beijo com um trap Nessa sacada do 18º, é beijo com um trap, trap com um beijo Quer ganhar um mundo de manta de carro Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo que peço E foi E se seu beijo é vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô vivo E se meus inimigos tô com muito mal É só o resultado do final do jogo Ganhando de novo, né? Deve ser que faço por amor Aproveita que tá de pé Grita o que vai Não, não, não Não, não, não Polêmica, sem problemas E antes tem quatrocento mil Meninas, na cena Parece os balais de madeira O meu som é barra de naziro Minha caneta não fica sentida Me adapta, tô quase mágico E manda menos as de chimpas Quanto tempo faz? Quinto lugar É pra dois reais E tudo na paz Cê viu Cê queria mais Bez nos jornais Cheio dos reais E fuzil Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo que peço E foi E se seu beijo é vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tô dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que faça por amor Aproveita que tá de pé Grita o que o branco do E se seu beijo é vermelho e sensual E se seu beijo é vermelho e sensual E se seu beijo é vermelho e sensual Se seu beijo é fostabi Pystos E te seu beijo é vermelho e sensual